E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, quero compartilhar um pedacinho da minha história com vocês. Sabe, há muitos anos, eu era um daqueles adultos que ainda adorava assistir a desenhos animados. E um dos meus favoritos era Du, Dudu e Edu do Cartoon Network. Os traços largados e o humor desse desenho me conquistaram desde o primeiro momento. E mesmo com os meus 49 anos, quase meio século de vida, eu nunca parei de assistir a desenhos. Isso me trouxe uma inspiração incrível para desenhar. Desde a época do colegial, eu sempre buscava aprimorar minhas habilidades, tentando fazer desenhos tão bons quanto os daquele amigo que arrasava nesse universo. Mas, sabem como é a vida, né? Muitos desses amigos seguiram caminhos diferentes, abandonaram a área técnica e eu, bom, eu continuei desenhando. Por anos era só um passatempo, até que algo incrível aconteceu. O desenho, que antes era apenas diversão, se tornou uma das minhas principais rendas. Claro, minha veia artística encontrou sua vertente nas caricaturas, mas foi a pintura digital que me abriu novas possibilidades. E sabe de uma coisa? Tudo começou quando me arrisquei e fiz um curso online com o talentoso Diego Moscardini de pintura digital. Acreditem, foi um investimento que valeu a pena. O curso me ensinou técnicas incríveis que elevaram meu nível de desempenho. E hoje, sou a prova viva de que cursos online podem ser surpreendentemente eficazes. Então, você aí que também tem vontade de aprender pintura digital ou criar ilustrações digitais, não deixe as dúvidas ou o receio te segurarem. Se eu, com uma certa idade, consegui, você também pode. Afinal, a escolha é sua e depende das suas prioridades. Se você tem essa mesma vontade e dedicação, não perca mais tempo. Acesse o curso e confira o que ele pode fazer por você. E se gostar do que viu, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Um forte abraço a todos e valeu! Nos vemos em breve com mais novidades e muita arte!